Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso blog. Bom apetite a Portugal. Quero-me desculpar o atraso e a ausência durante este tempo, mas cá estamos de volta. A receita de hoje é estufato de feijão, como eu lhe chamo, feijão com salsicha mesmo. Ora, vamos precisar então do feijão cozido, salsichas frescas de porco, depois um raminho de alecrim, umas folhinhas de salva e ineditado, polpa de tomate e a água de cozedura do feijão. Começamos por cortar a salsicha às rodelas mais ou menos do tamanho que vocês acharem e vamos colocar depois numa frigideira sem azeite, sem nada, de maneira a que elas larguem a gordura delas e ao mesmo tempo fritem um bocadinho, depois para pôr o resto da cozedura, após enquanto a juntarmos ao feijão. Enquanto a salsicha frita, vamos então começar por picar o alho. Colocamos o alho dentro de um tacho, uma frigideira tipo wok. Colocamos três, quatro folhas de salva e o raminho de alecrim. Para curiosidade vossa, aqui em Itália usam muito o alho na comida. E o engraçado é que a denominação deles para alho é rosmanino, que para nós é outra coisa completamente diferente. Vamos então levar o alho e colocar um pouco de azeite. Eu coloco três colheres de azeite. Juntamos também a polpa de tomate e deixamos refogar um bocadinho. Assim que a polpa de tomate começar a levantar fervura, eu deixo para não refogar muito, tipo um, dois minutos. Ao fim do qual vamos então juntar o feijão. Juntamos o feijão, damos uma mexidela. E agora vamos juntar também a salsicha. Salsicha que, tal como eu disse, é só para largar a gordura e até ficar assim um bocadinho. E depois adicionamos a água de cozedura do feijão. Portanto, como vêem, eu não vos disse quanto é que era de feijão nem de salsichas, porque normalmente é ao molho. É conforme a quantidade de pessoas e o gosto de cada um. O caldo do feijão também, pronto, reservem a água da cozedura e depois se verem que precisam de mais água, podem sempre adicionar. Cozir o feijão já com sal. Por isso agora, quando começar a ferver, provem para ver se é necessário ratificar os temperos ou não. Entretanto, vamos deixar cozer aqui durante meia hora para apurar bem. Cá temos então o nosso estufato de fagioli, ou mais bem dizendo, ou melhor dizendo, o nosso feijão com uma salsicha fresca. Espero que gostem. Daqui vem um cheirinho muito agradável. Espero que vocês possam dizer muito bom apetite ao Portugal.